Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David do canal, da Waladis Gameplay. Estamos aí com uma nova série Darksiders Genesis detonada 100% platina, da qual eu vou mostrar como conseguir todos os troféus do primeiro ao último do começo ao fim do jogo. E vou tentar fazer isso da forma mais rápida, dinâmica e objetiva possível, beleza? Mas antes eu gostaria de agradecer aos novos apoiadores que se tornaram membros do canal. Muito obrigado, Leo Su, Rodrigo4one, Gui99, Vitinho SNES, ou seria Super Nintendo, que são as mesmas siglas, Rafael França, Pedro Gabriel Albuquerque, Anderson Barbosa e Felipe Costa. E também gostaria de agradecer aos que contribuíram via Pix. Muito obrigado, Ana Luíza Carvalho Paes Barreto dos Anjos, Priscila Maria Silva do Nascimento e Luiz Fernando dos Santos Santana, que também já é membro do canal há um tempo. Muito obrigado mesmo a todos que estão contribuindo, infelizmente eu não tenho muito a oferecer para os membros por falta de condições e recursos, mas me esforçarei pra mudar isso com o tempo e tornarei a sessão de membros mais atrativa, então muito obrigado mesmo pela grande força extra. E galera, esse jogo aqui não é tão rápido assim de platinar, já gostaria de deixar avisado pra quem quer começar a saga, ele serve mais pra quem já platinou os outros 3 pra fechar a quadrilogia. É um jogo que dá pra jogar em co-op tanto local quanto online, porém o jogo fica muito mais difícil jogando em co-op. Eu vou estar jogando solo, mas o detonado serve pra ambos, caso queiram jogar em co-op não tem problema, só que o jogo vai ficar muito mais difícil. Teremos que zerar duas vezes, sendo que a primeira jogada é pegando todos os troféus e colecionáveis, resolvendo todas as puzzles e fazendo tudo que tem que fazer, e a segunda é jogar no modo apocalíptico. Não dá pra começar no nível apocalíptico, porque só vai liberar depois que a gente zerar a primeira vez, por isso que vai se tornar um pouco cumprido este detonado, beleza? É um jogo até simples, não vou dizer que é difícil, mas é muito complexo, cheio de puzzles e muitos segredos. Então vamos começar o nosso jogo, vou apertar aqui qualquer botão, e antes de iniciar um novo jogo a gente vai vir aqui em opções, e vamos desativar essa opção aqui mesmo, trocar de munição automaticamente, porque isso vai atrapalhar bastante durante o jogo. Agora vamos iniciar um novo jogo. E essas opções aqui são pra quem vai jogar em co-op ou sozinho, pra quem vai jogar sozinho pode colocar em qualquer uma dessas opções, não vai interferir em nada, mas eu vou colocar aqui no privado. Lembrando que eu não sou de cortar as cutscenes, eu vou deixá-las rolando, e caso vocês não queiram assistir, basta ir pulando aí no próprio YouTube, beleza? 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 Sem dúvida. As suas ações em Eden foram... Tragicas, mas necessárias. Eden foi para a humanidade, não o Nephilim. Foi uma grande vitória para o balanço. Para você, Horstmann. Vitória? Onde estão a morte e a fúria? Não importa. A sua proposta está em outro lugar. Lucifer, lord de todas as hellas, ainda não ocorre a humanidade. Mas, como eles podem parecer, esses criaturas são integrais para o balanço. Nós acreditamos que o demon Samael, lord do Blackstone Keep, conspire com Lucifer. Seja o Samael. Desenvolva esse plot. Serve o balanço. Show-lhes o preço de defiar o consul. Samael's Fortress Certo. Esses diálogos aqui eu vou estar passando rapidinho, porque senão vai demorar bastante o coletável. E começamos o jogo com o conflito. Tutorial básico. Vamos apertar L1 com R1 junto, que a gente sai do cavalo e também para invocá-lo. Com o conflito, a gente vai usar o analógico direito para mirar e atirar com R2. Por enquanto, a gente só tem esse tipo de munição, que é infinito, é a munição básica. E para trocar de personagem, L1 com X. Só segurar L1 e apertar X, aí a gente troca de personagem. Certo. Vamos invocar o cavalo com L1 e R1. Vou ficar com guerra por enquanto e vamos correr para essa direção aqui. Com L2 a gente consegue correr mais rápido. Vamos só seguir por essa direção. E aqui na frente a gente encontra essa Pedra da Invocação. É aqui que vocês vão invocar um amigo tanto co-op local quanto online para jogar com vocês. O que vocês fizerem no mundo de vocês, também vai estar contando para o seu amigo que vai estar no mundo dele, beleza? Vamos vir por aqui, por essas cercas, batendo com o quadrado. Em cima do cavalo o nosso ataque é mais forte. E agora vamos vir por aqui, para pegar um baú, que é este aqui. Vamos pegar todos os coletáveis do cenário, inclusive os baús, beleza? Muitos deles estão muito escondidos. Batendo com guerra com o quadrado. Quebrar todas as caixas. E com o conflito é até mais fácil para quebrar as caixas. Vamos pegar tudo isso aqui, ó. A orb verde é para encher nossa vida. O roxo é para encher nossa munição. Vamos só vir por aqui mesmo, ó. Eu vou utilizar mais o conflito para as batalhas, porque ele é um pouco melhor. Só que em certas situações o guerra. A gente quebra as caixas aqui, ó. Algumas delas dão orb. Daí a gente destrói essa barreira aqui, ó. É até bom que vocês vão treinando aí o tiro com o conflito, porque a gente vai utilizar bastante ele. Em certas situações ele vai ser bem melhor. Vindo por aqui a gente encontra nossos primeiros inimigos. Só seguir por essa direção da direita. E vamos atingir os inimigos, ó. Dá para atingir as caixas também, que algumas vem orb. Orb azul é a nossa alma, que nos dá a experiência e é o nosso dinheiro do jogo. Ó, tem mais um inimigo aqui. E ele se foi. Agora vamos pegar o cavalinho. E não vamos atravessar a ponte. Vamos vir por este caminho aqui mesmo, ó. Para pegar algumas coisas que valem troféu. Mais para frente. Vamos seguir por aqui até encontrar esses inimigos. Vou descer do cavalo. E vamos atingi-los. Ó, vocês repararam que agora estou com um ataque bem mais rápido? O conflito conforme vai acertando os inimigos, vai enchendo uma barrinha. E quando essa barrinha enche por completo, os ataques dele ficam mais fortes. E essa daqui é a moeda do barqueiro. Temos que pegar um total de 350 valendo troféu. Vamos ganhar 3 troféus em relação a isso, beleza? Agora vamos vir por aqui, ó. Neste cantinho. Para pegar um baú. Aqui está o baú. Vamos pegá-lo. Tem que sair do cavalo para pegá-lo. Quebrem todas as caixas que vocês encontrarem também, porque essas caixas dão alma e a gente vai precisar. Vamos destruir esse barril aqui, ó. Explodimos essa área. Vou pegar aqui o cavalinho. E vamos seguir por aqui, ó. Para pegar mais uma moeda do barqueiro. Batendo aqui nessas caixas e nos inimigos também, ó. Corpo a corpo mesmo. Os ataques corpo a corpo do conflito não são tão bons, mas no cavalo é. Vamos vir por aqui, ó. Matar esses inimigos. No caso aqui é depois da ponte, ó. Que a gente ia atravessar, mas a gente desviou nossa rota. Certo. Vamos descer do cavalo. Deixa eu só atirar nessa caixa aqui. Ó, tem mais inimigo vivo. Beleza. E agora vamos subir por aqui, ó. Para pegar mais uma moeda. Que é essa daqui, ó. Beleza. Agora vamos descer. Ó, tem uma caixa ali. A gente quebra. Não vamos perder essas caixas. E agora é só seguir por aqui mesmo, ó. É um jogo totalmente diferente dos outros Darksiders. Já começando pela câmera, que é estilo Diablo. Agora vamos eliminar todos esses inimigos. Ó, vocês podem perceber que eles deixaram isso aqui, ó. Isso aqui é um CERN. Todos os inimigos, ou melhor, todos os tipos de inimigos têm esse CERN. Eles têm chance de dropar. Deixa eu só eliminar isso aqui. E a gente vai precisar pegar todos os CERNs de todos os inimigos do jogo. Vamos pegar esse aqui. Dropa aleatoriamente. Não é algo fixo. E tem chance deles deixarem cair. Cada inimigo tem um CERN diferente. Temos que pegar todos, beleza? É algo que vem naturalmente porque a gente vai enfrentar diversas vezes esses inimigos em todas as telas. Então não precisa se preocupar muito com esse troféu. Vamos só seguir por aqui, ó. Ó, mais inimigos apareceram. Vamos eliminá-los. Elimine todos os inimigos que vocês verem pela frente, exatamente para ter mais chance de pegar o CERN dele. Subindo aqui, ó. Segurando o X, claro, para ele planar. A gente vai pegar isso aqui, ó. Com bolinha. Que é o mapa do local. Também faz parte de coletável. E agora vamos vir por aqui, ó. Descendo essas escadas, vamos vir nessa direção, matando todos os inimigos. Para pegar esse baú aqui, ó. Caiu um monte de coisas. Isso aqui dá para encher bastante a vida, ó. Barrinha amarela. Para a gente encher aqui a nossa barrinha de fúria. Olha só como que a gente fica muito forte quando a nossa barrinha de especial enche. Esses tiros ficam muito mais potentes. E agora vamos seguir por aqui mesmo, ó. Por essa direção, para enfrentar uma batalha. Certo, eliminamos esses inimigos. Vamos quebrar as caixas. Sempre. E vir para cá, ó. Teremos alguns inimigos aqui. Eu vou utilizar o Guerra com ali um X. E vamos eliminar todos os inimigos que vão aparecer. Beleza, pode vir. Apertando o Triângulo com Guerra, ó. A gente causa um ataque bem poderoso. Ali, ó. Apareceu aquele baú. Vamos pegá-lo. E conseguimos essa habilidade que é uma habilidade do Guerra. Agora vão aparecer mais inimigos. Isso aí é um tutorialzinho dizendo das habilidades que a gente vai pegando. A gente vai encontrar também habilidades do Conflito pelo caminho. E temos que pegar todas. Inimigos apareceram e teremos que eliminá-los para poder avançar. Aqui eu vou ficar com o Guerra mesmo. No momento ele está mais forte que o Conflito, por enquanto. Mas depois a gente vai utilizar bastante o Conflito. Ó. Só o Triângulo nos inimigos é o suficiente para causar muito dano. L1 com o quadrado a gente faz isso aqui, ó. Que é um ataque extremamente poderoso e é em área. Dá para finalizar os inimigos também com bolinha. Mas demora mais. Então eu prefiro finalizar normal. Só pegar tudo isso aqui que caiu, ó. Mais inimigos. E olha essa trilha sonora. Pronto. Todos os inimigos se foram. O símbolo daqui sumiu. Agora eu vou escolher o Conflito. E vamos vir para cá, ó. Pular aqui nessa alavanca. No caso, quem estiver jogando de dois tem que pular nas duas ao mesmo tempo. Aí a gente desce rapidão dessa e vai para a outra. Ele meio que corre na parede sozinho. Boa. Vamos atravessar esse portão com o cavalinho mesmo. Eliminando todos os inimigos, ó. Dá para atirar também e atacar corpo a corpo. Ó, eles nos derrubaram do cavalo. Por isso que é ruim batalhar no cavalo. E agora vamos vir para cá, ó. Depois da ponte. Para pegar isso aqui, ó. Isso aqui é um fragmento de vida fora da lei do conflito. Se a gente pegar três, a gente aumenta a vida máxima do conflito. Também tendo guerra espalhado pelo cenário. Só seguir adiante agora com o cavalinho mesmo. E batendo nos inimigos corpo a corpo. Porque em cima do cavalo a gente fica mais forte. E eles também derrubam a gente. E eles também derrubam a gente. Tem isso. Então vamos atirar bastante nele. À distância mesmo. Ó, o tiro fica bem rapidão quando a barrinha está cheia. Temporariamente. Ó, eles deixaram cair mais um cerne. Por isso que é bom a gente eliminar todos os inimigos. Ó, vou pegar aqui, ó. Esse aqui é repetido, ó. Tá vendo ali que está 2 barra 30? Se a gente pegar 30 dele, isso aqui sobe de nível. E a gente vai utilizar isso como equipamento daqui a pouco. Peguei aqui o baúzinho. E aqui a gente encontra mais uma moeda, ó. Vamos pegá-la. Quebrar todas as caixas. E agora vamos pular aqui planando, segurando o X. Beleza. Vão surgir inimigos aqui. Vamos eliminar todos. É claro que eu vou escolher o Guerra aqui nessa batalha. Fica só no triângulo, ó. Dá pra finalizar com bolinha. Se vocês fizerem a risca exatamente o que eu estou fazendo e ir pelos mesmos caminhos, vocês não vão perder nada. Olha só, o Guerra é muito bom, pelo menos nesse começo, mas depois o conflito vai ficar muito melhor. É só nesse começo mesmo que eu utilizo mais o Guerra. Ó, quebrei as caixinhas aqui. Continuar batendo nos inimigos. Qualquer coisa a gente utiliza aqui, ó. L1 com o quadrado. Eu tenho uma barrinha amarela ali em cima, tá vendo? Quando a gente tiver essa barrinha cheia, a gente pode utilizar o ataque com L1 e quadrado. Eliminamos todos os inimigos. Agora é só bater nisso aqui. Eu vou utilizar o conflito e atirar. Conseguimos. Agora podemos avançar. Vamos só quebrar essas caixas aqui. E pra encher a vida, basta pegar esses negocinhos verdes. Vou subir no cavalinho e vamos seguir por essa direção. Eliminar todos os inimigos daqui. Vou escolher o Guerra novamente. Ele é bem melhor pra quando estiver aglomerado de inimigos, por enquanto. Porque ele tem ataques mais fortes. Novamente, por enquanto. Ó, mais um inimigo deixou cair um Cern novo. Sempre peguem isso aqui, ó. E nunca fujam de batalhas. É um Cern de um outro inimigo. Como eu falei, todas as espécies de inimigos têm o Cern. Vamos eliminar todos sempre que a gente vê-los. Pra ter mais chance de pegar o Cern dele. E temos que pegar bastante Cern pra conseguir subir o nível desses Cerns. Já já vocês vão descobrir pra que eles servem e faz toda a diferença na nossa build. Sempre pegando tudo que a gente vê, ó. Agora a gente vai vir por aqui. E vamos planar nessa coisa azul pra completar uma missão secundária. Missões secundárias são recompensadoras. Então vamos vir pra cá, ó. Vamos ter que destruir essa balista. São um total de duas balistas. Vamos destruir as duas nessa fase. Vamos lá com guerra mesmo. Eliminar todos esses inimigos. Eu só aperto o triângulo aqui, ó. Porque ele dá ataques mais pesados. Ó, vamos bater aqui, ó. Nessa balista. Já já que eu pego o baú. Ó, conseguimos destruir. E agora vamos pegar este baú aqui, ó. Certo, agora vamos pegar todo o restante dessas coisas. Vou trocar aqui, ó. O conflito e atirar aqui. Assim ele destrói todas essas caixas. A gente pega tudo que tem aqui. E agora vamos vir aqui pra baixo pra pegar mais coisas importantes. Vamos só eliminar esses inimigos aqui, ó. Tem mais uma moeda logo ali. Aí a gente destrói as caixas. E vou pegar aqui a moeda. Agora a gente se joga aqui, ó. E vamos eliminar estes inimigos. Certo. E vamos pegar isto aqui, ó. Isto aqui é um fragmento de pedra de fúria pra aumentar a fúria máxima do guerra. A gente também vai encontrar do conflito no caminho. Vamos descer. E seguir com o nosso cavalinho por aqui, ó. Teremos inimigos aqui. Vamos eliminar todos. Aqui estão eles. Vou selecionar o guerra. É só sair do cavalo primeiro. L1 com X. E agora vamos bater em todo mundo. Ó. Esses cachorros também deixaram cair o cerne dele. Que é essa esfera roxa. Por isso que eu falei. É bom eliminar todos os inimigos e não fugir de nenhuma batalha. Só eliminar todos eu já pego todos os cernes e itens que caíram deles. Já se foram todos? Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Esse cerne. Que é desse cachorrinho. Como eu falei, é algo bem aleatório. Pode dropar como não pode dropar. Mas se não dropar aqui nessa tela, não tem problema. Porque a gente vai enfrentar muito desses inimigos nas outras telas. Como eu falei, é um troféu que vai vir naturalmente. Deixa eu trocar aqui já pro conflito. Não tem mais nenhuma caixa aqui. Então agora vamos avançar pra cá, ó. Vamos nos posicionar aqui nessa coisa azul. Pular e apertar R2 aqui. Agora vamos eliminar o restante dos inimigos. Vou escolher aqui o guerra. Nos próximos vídeos eu vou começar a fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Isso aqui é só pra vocês pegarem o jeito do jogo mesmo. Ó, mais um cerne. Esse daqui eu já tenho. Só que eu vou upá-lo se a gente pegar 20 dele. Aqui está, ó. Mais uma moeda. Vamos pegá-la neste cantinho aqui. Beleza. E agora vamos avançar pra cá. Deixa eu só trocar pro conflito e quebrar algumas caixas. Que estão aqui, ó. Só tinha uma mesmo, mas faz a diferença. Agora vamos vir pra cá. Beleza, agora a gente vai pular aqui nessa parede. Pra puxar essa alavanca. E sejamos rápidos agora. Vamos subir aquela parede ali, ó. Vamos pular e apertar R2. Com pulo duplo, ó. E agora vamos subir isso aqui rapidão. Só apertar X, ó. Que ele vai sozinho pra cima. Antes que os espinhos apareçam. Aqui vai ter mais batalha. Já vou quebrar essas caixas. Antes da batalha. Beleza. Já começou a batalha. Beleza, eu vou selecionar aqui o Guerra com R1 em X. E vamos bater nesse carinha. Que fica atacando bombas às distâncias. Cuidado com essas bombas porque elas explodem. Só eliminar todos os inimigos que aparecem. Ó, ele deixou cair o CERN dele. Sempre pega essas esferas roxas que caírem. Tem o CERN maior. Que são os CERNs amarelos. Que caem dos boss. E não precisa se preocupar, como eu falei com esses CERNs. Que a gente vai conseguir todos. Tem como saber qual que ficou faltando ou não. Só no final da tela. Quando a gente ver as estatísticas. Ó, são muitos inimigos. Quando a gente ver aglomerado, a gente aperta L1 com o quadrado. Se tiver a barrinha amarela cheia. Aí, eliminamos todos os inimigos. E nesse baú vai vir mais uma habilidade. Vamos pegar primeiro todos esses CERNs. Todos os itens possíveis. Vou trocar aqui pro conflito novamente. Pra tirar as distâncias nas caixas. E vamos pegar aqui essa habilidade. Que é uma habilidade do conflito. É uma segunda munição que a gente vai ter. Porém essa daqui não é infinita. Tiro carregado. Certo. Segurando o botão L1 e o analógico direito. Ó, a gente pode trocar as munições. Por enquanto a gente tem essa daqui que tá no R2. E essa daqui no R1. Só que essa daqui a munição acaba. Olha só como que ele funciona. Deixa só esperar essa animação acabar. Ó, a gente aperta R1 ó. Ele dá esse tirão. E se segurar. Olha só. Vem mais carregado. Só que as munições estão bem ali embaixo ó. Vocês podem perceber que elas acabam. Mas a gente vai recuperando conforme vai eliminando os inimigos. Vamos eliminar esse aqui ó. Com esse tiro aqui mesmo. Com R1. Esse tiro aqui não é muito bom não. Mas vai ter um bem melhor. Agora vamos vir aqui ó. Pular. Apertar R2. R2 de novo. R2. E chegamos aqui ó. Já dá pra ver mais uma moeda ali na frente. Vamos pegá-la. Certo. E aqui surgiram inimigos. Vamos eliminá-los rapidamente. E agora essas caixas aqui. Beleza. Aqui a gente vai pendurar. Basta vir aqui no cantinho ó. Que ele pendura sozinho. E vamos apertando bolinha. Pra pegar essas três moedas. Beleza. E tem mais uma moeda logo aqui ó. Deixa eu só destruir essas caixas. E aqui está a moeda ó. Vamos pegá-la. E destruir essas outras caixas aqui ó. Vocês viram a queda de FPS que deu. Mas beleza. Agora é só seguir por aqui ó. Quebrar essas caixas. E agora eu vou seguir por aqui. Mais batalhas teremos. Vou descer do cavalinho. Escolher o guerra. E bater neles. É compensador matar os inimigos aqui. Exatamente por causa dos cernes. E também por causa das almas que eles dão. É o nosso dinheirinho. E serve pra gente comprar muitas coisas boas. Inclusive habilidades obrigatórias pra troféu. Mais pra frente eu vou estar acelerando o vídeo. Nas partes das batalhas que não tem segredo. E nas batalhas que tem esquema. Da qual a gente não toma danos de certos pontos. Essas eu vou mostrar por completo. Também tem estratégias pra matar boss mais facilmente. E não se enganem. Porque o nível normal e o nível fácil. Não é tão fácil quanto parece. A gente ainda assim toma muito dano. Vamos pegar tudo que os inimigos deixaram cair. Principalmente esses cernes. Já vou trocar aqui pro conflito. E quebrar essas caixas. Agora vamos vir pra cá ó. Pra essa luz azul. E vamos planar nela. Tem mais inimigos ó. Porque é onde está a direção da outra balista. Que faz parte da missão secundária. Vamos planar nela. Chegamos desse lado. Vamos quebrar essas caixas. E é aqui que a gente vai completar essa missão. Olha só. Quase que esse bicho me derruba. E ó. Vocês podem perceber que eu estou carregando ali a barrinha. Tá vendo. De especial. Do conflito. Conforme a gente vai acertando os inimigos. A gente vai enchendo essa barrinha. Ó. Agora a gente pode utilizar essa munição aqui ó. Que não gasta a munição especial. Quando essa barrinha estiver cheia. E isso é pra todas as munições especiais. Toda vez que estiver carregado. Vocês podem atirar com R1. A vontade. Enquanto a barrinha temporária. Tiver ali. Já vou pegar aqui esse baú. Muita alma. E agora vamos utilizar o guerra. Para quebrar isso aqui mais fácil com o triângulo. Boa. Conseguimos concluir a missão. A gente já já que vai pegar o prêmio dela. Ó. Tem mais inimigo aqui. É. Não tem não. Achei que isso aqui era o inimigo. Então vamos voltar agora. Pelo caminho da onde a gente veio. Nessas áreas aqui ó. Tem uma correntezinha ali no nosso cavalo. Significa que a gente não pode utilizar o cavalo. Beleza. Chegando aqui. A gente vai vir pra cá ó. E aqui a gente vai pegar uma chave do trapaceiro. Temos que coletar todas essas chaves em todos os cenários. Para abrir todas as portas do trapaceiro. Valendo o troféu. Beleza. Só quebrar essas caixas aqui. Eliminar este inimigo. E vir por aqui ó. É muito fácil cair aqui. É bem chato andar aqui inclusive. Vamos até a pontinha. Ó. Ele fica meio bugado as vezes. Só ir na calma. E pegar ali a nossa chave. Beleza. Conseguimos. Não tem problema cair. Só perde um pouquinho de vida. Já deixou ir pulando aqui mesmo ó. Beleza. E agora a gente vai ter que pular aqui ó. Pra pegar algumas moedas ó. Tá vendo que tá ali ó. É dificilzinho pegar todas ao mesmo tempo. Vamos pular aqui. Beleza. Peguei todas. Mas se vocês não pegaram não tem problema. Dá pra pegar daqui a pouco. Vamos vir por aqui. Eliminar alguns inimigos nessa área. Só pra pegar um baú mesmo. Dá pra esquivar também com L2. E é normal apanhar nesse jogo. É muita porradaria. E a gente não tem muitos recursos ainda. Não temos muitas habilidades pra esquivar desses ataques. Eu vou escolher aqui o conflito. Atirar nessas caixas. E agora vamos vir por aqui ó. Por essa escada. Basta destruir aquele barril vermelho ali ó. Que vai explodir. Tudo se quebrou. Vamos eliminar os inimigos aqui embaixo. Esses caras aqui que ficam atacando as distâncias é muito chato. Mas já já que a gente vai ficar muito overpower. Pra conseguir detê-los ó. Tem mais cerne aqui que eles deixaram. Vamos pegar tudo. E vamos vir pra cá ó. Onde tem esse baú. Certo. Agora vamos vir pra cá. Voltando o caminho. Só pra pegar mais uma moeda. E quem não conseguiu pegar aquelas três moedas. Também dá pra pegar por aqui ó. Vamos eliminar esses cachorros. Dá pra se perder facilmente nesses mapas. Mas eu já decorei inteiro. E estou indo pelo caminho mais rápido. Pra pegar todos os colecionáveis e tudo mais. Que tem no caminho. Pra vocês não terem que fazer essa tela novamente. Mas dá pra voltar os capítulos a hora que vocês quiserem. Inclusive pra farmar almas. Ou cernes. Beleza. Eliminamos os cachorros. Vamos subir por aqui ó. A gente vai encontrar essa moeda aqui. Vamos pegá-la. E pra quem não conseguiu pegar aquelas três. Na hora que a gente estava pulando. Basta vir por aqui ó. De cavalinho mesmo ó. E subimos novamente aqui. Aí é só vocês tentarem pegar as moedas aqui ó. Isso aqui não é nada ó. Amarelo. É só pra diálogos mesmo. Não é obrigatório. Agora vamos vir pra cá. Pegar esse baú. Beleza. E agora vamos vir pra cá ó. Tem aquela moeda ali que é um pouco difícil pegá-la. Vamos tentar. Eu acho que eu não vou conseguir de primeira. Tem que pular bem aqui ó. Beleza. Consegui de primeira. Foi muita sorte. Tá valendo. Se vocês não conseguirem é só voltar lá e tentar novamente. Aqui dá uma pedra de invocação. Caso vocês queiram invocar algum amigo daqui. Vamos eliminar esses inimigos. Beleza. E vamos passar aqui ó. Deste ponto dessa escada. Pra pegar um baú. Quebrar essas caixas. E aqui está o baú. Vamos pegá-lo. Beleza. Já estamos bem próximos do boss dessa tela. Cada tela é um pouco demorada mesmo. São um total de 16 capítulos. Temos que fazer todos. Vamos pegar aqui ó. Essa moedinha aqui já está no caminho. Beleza. Pegamos. E agora vamos pular ali ó. Com R2. R2 novamente. E aqui é o seguinte. Vamos vir pra este lado aqui. Agora rapidamente pra aquele lado ali ó. Só subir um pouco. Este lado. Temos que ser rápidos. Agora vamos vir pra cá. Subir. Antes que o espinho apareça. Boa. Conseguimos. Tem esse baú aqui. E inimigos. Vamos eliminar todos. Eles ainda não nos viram. Vou pegar aqui o conflito. E atirar ali ó. Naquele barril vermelho. Agora é só eliminar todos os inimigos. Já já que a gente vai ter uma munição muito roubada pro conflito. Essa munição que roubada que ela é também. Encheu a barrinha ali. Pode usar a vontade as munições especiais. Que não gasta. Quebrar todas essas caixas. E isso daqui ó. Roxo. São as munições especiais do conflito. Até que vem bastante. Vamos avançar pra essa área aqui ó. Que é a direção do boss. E vamos eliminar todos os inimigos e todas as caixas. Agora eu vou ficar mais com o conflito mesmo. Inclusive no boss. Que é mais fácil. Ó. Ele deixou um Cerne cair. Só eliminar todos os inimigos. Cara. A trilha sonora desse jogo é fantástica. Eu gosto demais mesmo. Até baixei. Porque eu achei incrível a situação de batalha. E as músicas que eles colocam no tempo certinho. Beleza. Me bateu. Vai ter volta. Olha só essa munição. Ela atravessa o inimigo. Acerta todo mundo que tá na mesma reta. Vamos pegar todos esses Cernes. Quebrar todas as caixas. Já eliminamos todos os inimigos. Ó. Peguei um Cerne novo. Como eu falei. Esses Cernes vêm aleatoriamente dos inimigos. Eles têm uma chance de dropar. São vários tipos de inimigos diferentes. Cada um tem um Cerne. Temos que pegar todos os Cernes de todos os inimigos. Vamos atirar nisso aqui. E ó. Não se esqueçam que L2 esquiva. A gente vai utilizar bastante agora no boss. Beleza. Dá pra esquivar pra longe dos inimigos e continuar atirando. Vamos quebrar todas essas caixas aqui ó. E se em algum momento vocês verem que eu tô enrolando nas batalhas. Vocês podem acelerar os vídeos do Youtube. Vamos chegar aqui ó. E apertar bolinha. Aí vocês podem deixar na velocidade 1.5. 1.75. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 3.0. 3.0. 3.0. 4.0. 4.0. 4.0. Esse é o boss. Esse boss aqui não é difícil. Dá pra desviar facilmente dos ataques dele. Só ficar longe atacando com um conflito ó. E apertar L2 pra desviar dos ataques dele. Ó. Tiro especial. É bem simples desviar de todos os ataques dele. Provavelmente nesse vídeo a gente não vai conseguir troféu. É normal. Porque é só o comecinho ainda do jogo. É mais um tutorialzinho pra gente ver como funciona a mecânica do game. Tomar cuidado com esses explosivos que ele joga. Isso aqui tinha que pular, mas eu consegui desviar na hora certa. A gente ganha frame de invencibilidade na esquiva. Ó. Agora tem inimigos. Eu ainda tomei essa. Mas ele mata os próprios inimigos sozinho. É muito simples esse boss. Muito fácil. Mas se vocês estiverem jogando de dois vai ficar um pouco mais difícil. Porque o boss cria uma certa resistência. Aí conseguimos eliminar o boss. E vocês podem perceber que tem um cerne amarelo ali ó. Que é o cerne maior. Geralmente caem dos boss. Vamos pegá-lo. Não deixem isso pra trás. Boa. Conseguimos. Já já que a gente vai equipar esses cernes. Provavelmente no próximo vídeo. Vamos só quebrar essa caixa aqui ó. Que ainda não acabou até ela. Vamos vir por aqui. E apertar a bolinha. Vamos eliminar esses inimigos aqui. Geralmente eu economizo essas munições especiais. Eu só utilizo quando tá com a barrinha cheia. Que a gente não gasta dessa munição. Mas por hábito mesmo. Mas vocês podem usar mais a vontade. Ó. Perto dessa escada. Vindo pra este cantinho aqui ó. A gente encontra uma moeda. Basta planar pra essa direção. Nem precisei planar direito. Agora vamos quebrar essas caixas. E vir por aqui ó. Mais caixas pra quebrar. Vocês viram que elas dão bastante alma. Vale a pena. Só vir por aqui mesmo. Com o cavalinho que é mais rápido. E a gente vai encontrar mais uma chave do trapaceiro. Que vai tá logo aqui ó. Vindo pra trás. Essa tela aqui não tem grandes segredos. Vamos pegar essa chave. Temos que pegar todas valendo troféu. Só com ela a gente consegue abrir as portas do trapaceiro. E temos que abrir todas valendo troféu. Agora vamos vir por essa porta aqui. E apertar bolinha nela. Tchau. 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 Vamos pular aqui, agora aqui, e deste lado a gente encontra a nossa habilidade, que inclusive para quem já jogou os outros, conhece essa habilidade. Vamos pegá-lo, e isso aqui serve só para guerra, é lâmina vorpal, a gente já conhece isso, é o tutorialzinho, agora vamos vir para cá, utilizar essa lâmina, vamos pegar alguns coletáveis secretos aqui nessa tela, já vou selecionar aqui o guerra, e ao invés de seguir por aqui, vamos vir aqui para trás para pegar os coletáveis, inclusive abrir a porta do trapaceiro, vamos descer aqui, e pular deste lado, agora vamos descer aqui, e dá para mirar com guerra, nesses negócios azuis, temos que acertar os dois basicamente ao mesmo tempo, então a gente marca eles com L2, L2 nesse aqui, deixa eu só chegar mais perto, só que antes a gente vai ter que selecionar a lâmina, tinha esquecido, agora vamos marcar e acertá-los com R2, a ponte se formou, e aqui a gente vai abrir esta porta com as chaves do trapaceiro que a gente pegou, vamos abri-la, e aqui vão ter vários coletáveis, vamos entrar aqui com bolinha, e aqui a gente vai encontrar duas moedas, uma está aqui, peguei a primeira, tem uma outra logo deste lado, agora vamos pegar este baú, e subindo aqui a gente vai pegar isto aqui que é do conflito, para aumentar a vida máxima dele, falta só mais um para aumentar a vida máxima do conflito, que é este aqui também do conflito, vamos só subir aqui, pegar com bolinha, boa, conseguimos completar esta pedra porque achamos 3 pedras do conflito e ele aumentou a vida máxima, agora vamos pegar este baú, e agora vamos sair deste lugar, já pegamos tudo aqui, e abrimos a primeira porta do trapaceiro, a gente só conseguiu abri-la porque a gente pegou todas as chaves do trapaceiro daqui, e precisava exatamente de duas para abri-la, como a gente já achou duas, deu para abrir, se vocês não conseguiram é porque vocês deixaram alguma para trás, vamos só subir aqui, e vamos em direção ao final desta tela, que é o capítulo 1, ó, com a lâmina selecionada, não pode esquecer, a gente vai mirar aqui, pode ser com L2 também ó, para marcar, e atira com R2, aqui a gente vai pular e apertar R2, dá um pulo duplo no ar, e quando ele tiver dois cristais assim a gente vai marcar e segurar R2, ó, carregou, aí a gente solta, e rapidamente a gente vai voar nisso aqui ó, antes que isso desapareça, conseguimos, e aqui a gente vai marcar este fogo aqui ó, com L2, e agora essas duas tochas, agora a gente aperta R2, só dar um toque, e acendemos as tochas, e aqui a gente vai concluir este capítulo, vamos apertar bolinha, vamos ficar apertando X aqui ó, neste diálogo, e para concluir o capítulo basta segurar o botão Option, capítulo concluído. Certo, a gente sempre vai aparecer aqui, que serve para selecionar os capítulos, vocês podem perceber ó, apertando bolinha, que este foi o capítulo que a gente fez, a gente pegou exatamente tudo ali ó, nos itens encontrados. Não temos capítulo 2 ainda, teremos que liberá-lo, vamos apertar Triângulo, e vamos mudar para Dificuldade Casual, porque assim as coisas vão ficar muito mais rápidas. Certo, agora vamos vir para cá para falar com Volgrim, assim a gente vai liberar o capítulo 2. E aí Volgrim, vou ficar cortando aqui ó, os diálogos. Certo, aqui eu vou colocar no sim, mas não tem problema colocar no não, isso aqui é só uma configuração que dá para ser mudada a qualquer momento. E agora vamos falar com Volgrim novamente. Vamos comprar duas chaves do trapaceiro, eu tenho 5.400 de alma, vou comprar essa daqui, vai aparecer outra ó, vamos comprá-la também. É necessário comprar elas obrigatoriamente, valendo o troféu. Agora vou apertar R1 para vir para melhorias, e vou comprar este tiro aqui ó, tiro estático. Tem 5 elementos de tiros para o conflito, temos que conseguir todos valendo o troféu. Já vou comprar esse aqui porque ele vai ser muito bom o jogo inteiro. Beleza, conseguimos o tiro estático. Aí é um tutorialzinho do tiro estático. Agora eu vou voltar aqui para o meio da tela ó, já liberou o cenário 2, ou melhor, o capítulo 2 ó, que está aqui, mas a gente só vai fazê-lo no próximo vídeo. Já vou deixar aqui ó, o tiro estático no esquema, vamos segurar o botão L1, e com o analógico direito a gente seleciona aqui ó, esse aqui. Eu vou deixar ele com um botão R1, só apertar R1 nele, e esse aqui vai ser o botão R2 mesmo, que é o tiro padrão de munição. Esse tiro vai ser muito bom, e agora a gente vai apertar o botão Option, vamos vir aqui em missões, e essas duas aqui são missões que a gente completou. A gente vai pegar agora os nossos prêmios, nossa recompensa basta segurar X, e nessa daqui a gente vai ganhar 3 moedas do barqueiro, vamos segurar X, e essa daqui a gente vai ganhar 400 de alma. Teremos várias dessas missões para completar, e algumas virão naturalmente, beleza? As mais importantes eu vou estar frisando nos vídeos. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito comprido, e eu vou mostrar a porcentagem de troféus que nós ficamos. Olha só, não conseguimos nenhum troféu ainda, porque esse jogo é bem desses mesmo, e eu vou classificar aqui ó, por data de conquista, para sempre ver quais foram os últimos troféus que nós conseguimos, beleza? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram já deixa aquele like maroto, porque isso vai me ajudar bastante mesmo, e é esse o estilo do jogo, eu espero que vocês realmente curtam esse detonado, e eu espero que quem platinou os 3, encarem esse também, não desistam, o jogo é diferente, mas eu garanto que mais pra frente vocês vão passar a gostar do jogo, quando eu entender mais a mecânica dele, porque ainda tem muita coisa legal, beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo, e agradeço quem acompanhou até aqui, valeusas, fiquem com Deus, até a próxima e tchau! 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 Tchau!